Olá galerinha, hoje estou aqui para fazer um mini vlogzinho para escolher o meu vestido da festa de 15 anos da Camille Já vai deixando o seu like, se inscreva no meu canal caso você não esteja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá Oi galerinha, desculpa esse barulho de carro, é porque a gente está aqui escolhendo os vestidos da Duda A Duda está numa indecisão só de vestidos E a Camille convidou a Duda para ser dama do aniversário dela de 15 anos A Duda vai ganhar uma boneca, entrar com uma boneca, eu não entendi muito bem Eu sei que a Duda vai ser dama do aniversário da Camille Ah, e se você quer saber sobre o aniversário da Camille, eu vou deixar aqui em cima nos cards o link do canal dela Que ela vai falar tudinho lá no canal dela sobre o aniversário dela de 15 anos Vai falar o tema, vai falar as coisinhas todas, vai mostrar o vestido, as coisas todas dela E a Duda está numa indecisão só de que vestido escolher, mas ela se irmou que é um dois em um Então vamos à saga do vestido da Duda E lembrando galerinha que nós estamos em mês de VEDA Vídeo todos os dias às seis e meia da noite aqui no canal da Duda Então corre para cá que tem sempre um vídeo mais legal que o outro E vamos à saga do vestido da Duda Esse é o primeiro vestido que a Duda está colocando, fica paradinha Para eles te ajudarem a escolher qual vai É a minha cara Vai tia, desculpa, a gente atrapalhou Duda, vira assim, esse vai ter que aumentar, porque esse não coube na Duda, ficou pequeno Vamos para o próximo? Esse acabou, a gente pode tentar aquele? Pode Esse é um outro modelo Olha, a Duda está se achando uma princesa Eu estou sentada embaixo E galerinha, qual vestido vocês mais gostaram até agora? A gente vai em outras lojas para ver os outros vestidos Galerinha, essa é uma outra loja com outro vestido Olha só que lindo Olha que lindo esse E gente, o bom desse é que é dois em um Essa blusinha é de um vestidinho curtinho e tem essa saia E tem essa saia, então a Duda quando acabar de ser da minha Ela pode tirar essa saia e ficar com um vestidinho curtinho, né Duda? Isso é bom, porque eu não vou precisar ficar andando com essa saia gigante E galerinha, quando eu tiro a saia maior, fica assim Aí vira um vestidinho curtinho para ela poder curtir a festa Galerinha, e esse é o outro modelo de vestido? É, numa outra loja Sim Eles ainda tem que enlargar assim um pouquinho para fechar na Duda Que não coube, né? Mas a Duda quer um modelo dois em um, né Duda? Sim, ela está achando que eu coloquei da outra E galerinha, esse é outro vestido Esse é o outro modelo, também dois em um, né Duda? Sim Depois a Duda vai ficar com ele curtinho para vocês verem E a faixinha a gente vai mudar Tia, tem problema você aparecer no vídeo dela, tia? Ai, ficou de princesa Ai, que linda, tia Ana Viu? Ó, aquela espelha E depois a gente vai mudar essa faixinha para a cor da festa da Camila Então galerinha, esse é o vestido curtinho Ó, o modelo dele curtinho Lembrando que cor diferente da faixinha, né Duda? Sim, a gente vai por azul ou amarelo E a Duda está numa dúvida, não tá? Eu estou em dúvida entre esse e o primeiro Esse e o primeiro dois em um? Ah, então tá bom Então vamos, caça o vestido Galerinha, eu estou morrendo de dúvida em qual você escolher E esse é o último Bem parecido com o primeiro Bem parecido com o primeiro Olha Ele é muito fofo E vem com a tiarinha, a luvinha e o sapato Esse é o kit completo Então galerinha, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Tchau Ah, também não esqueça de seguir nas redes sociais Fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau, até o próximo vídeo E aí Tchau, até o próximo vídeo Tchau, até o próximo vídeo